Bem-vindos a TrainerCast, eu sou o DK e atendendo a pedidos, nós vamos trazer o vou jogar aqui desse jogo, né? Five Nights at Freddy's 4 PC Eu não acredito que seja um jogo que vai me causar medo, essas coisas do tipo, até porque acho que tomei grandinho pra ter medo, mas é bem provável que eu tomei bastante susto Ele colocou o jogo, não se preocupe, eu estou irritado Noite 1 Aqui temos a porta da esquerda, clique aqui para correr até a porta Joga com o mouse a princípio Aqui é a cama Aqui é um armário, aqui é a porta da direita Bom, se eu entendi direito, eu tenho só que ficar indo nas... Ó, eu clico, vou até a porta e escuto Liga a lanterna se não tiver ninguém respirando Se tiver alguém respirando, eu fecho a porta A princípio, não parece ser nada demais Aqui é o armário, é a mesma coisa, eu vou até ele Se tiver alguma coisa, eu fecho a porta Se não tiver, eu olho pra cama de vez em quando, ver se não tem nenhum monstrinho Que é a porta da direita, a mesma coisa Não tem ninguém respirando, a gente liga a lanterna Se tivesse, a gente fechava a porta E pode acontecer de, em alguns momentos, ter monstros e a gente morrer E ter que recomeçar a noite E o princípio é isso Parece que a dificuldade do jogo é permanecer vivo Ó lá, nesse vai e vem Passou uma hora, já tá uma da manhã Temos que ficar vivo, acho que até às seis da manhã Às cinco da manhã, uma coisa assim E é isso Olhando toda hora, aqui na cama O armário e as portas Pra... Ó, a gente liga a lanterna Se a gente ligar a lanterna e tiver algum bicho A gente morre Nada Vamos aqui Nada Aí a gente tem que olhar a cama de vez em quando Pra ver se também não tem nada na cama Bom, no princípio É isso A primeira parte do jogo é isso Para permanecer vivo durante a noite Obviamente por ser a primeira noite deve ser mais fácil Nada respirando Nada em movimento Vamos olhar aqui no armário de novo Luz, nada andando Bom, por enquanto Nenhum barulho Luz E... Vamos pra baixo Vamos olhar pra cama Nada se mexendo Eu não entendo porque Que a gente não pode simplesmente ligar a luz do quarto Mas tudo bem Acho que perde a graça, né? Vamos lá Vamos lá Vamos dar a porta de novo Nada respirando Nenhum Nada na cama Nada na cama Acho que é mais um jogo de susto Acho que o principal aqui vai ser o susto que a gente vai levar na hora que surgir um desses brinquedos demônio Três da manhã e até agora nada Pra nossa sorte Ainda não ouço nada 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 na cama Além do... Do Tead ali, né? Com o ursinho Nada Nada na cama 4 da manhã Ainda nada, eu não vou negar pra vocês que é um jogo que de certa forma deixa a gente intenso Que meio que a gente não quer levar um susto né Ainda nada Estou escutando barulho nessa porta, mas nada Na hora que a gente não está esperando, tem a sensação de um susto sim Eu recomendo que vocês, pior que a minha voz vai ficar mais alta do que a voz do Da gameplay, por causa do microfone, mas eu recomendo vocês colocarem Quando vocês forem jogar, o mais alto que vocês conseguirem Eita O mais alto que vocês conseguirem, vocês poderiam ouvir os efeitos dos bichos respirando Que é o mais importante aqui, pra você não ser pego de surpresa Já são 5 da manhã, estamos quase chegando ao fim da primeira noite O coitado do guri não dorme né Escuto barulhos de coisa quebrando Nossa, vai dar 10 da manhã, mas não dá 6 6 da manhã 6 da manhã Bom, em tese a gente acordou né 4 dias para a festa Bom, aqui estamos no nosso quarto Eu estou ouvindo umas risadonas sinistras que eu não faço ideia de De quem seja Eu vou ser bem sincero para vocês que eu acho que não sou a pessoa mais indicada para poder estar explicando a história do jogo Porque Eu não conheço a história do jogo Nunca joguei jogo dessa espécie Jogo de susto Não faz muito assim O tipo de jogo que eu Eventualmente jogaria Mas Coisas quebradas no chão Aqui está uma cama E todos os quartos parece que tem esse boneco do satã ali ó Uma espécie de coisa disfarçada de alguma coisa Aqui estão os meus amiguinhos Deve ser os bichinhos de peluça dele de verdade Sem ser os... Os demoninhos Cacete Eu não entendi se eu morri Eu não entendi se foi alguma coisa me passando de susto Mas Está aí algumas dicas aí para a gente Ligar a lanterna, segurando o control O que a gente tem que fazer? Tem um x ali, tem um tempo correndo ali em cima O que a gente tem que vigiar para o bicho não chegar até a gente? Ah, mas se foi é muito simples Só ficar caluzigado o tempo todo Se essa for a... Não, alguma coisa está errada Seria fácil demais de ficar caluzigado o tempo todo Sabe que eu tenho que trazer o bicho até o x? Não, assim pelo menos que eu fiz O discipline não está mexendo Eu sei que ele tem que ficar com essa cara Ele não é de peluça normal, né? Bom, até agora, não mexeu, não... Mais alguma coisa, demônio. Ducha de bleu... Bom, está acabando o tempo. Deve ter feito alguma coisa de errado, ou certa, sei lá. It's too bad. Bom, vamos lá. Noite 2. De volta para o quarto dos horrores, onde nós temos que ficar vendo a cama. Porta direita. Cama de novo. Armário. E... Porta esquerda. E os sinos batem. A camada. Não sei se vocês conseguirem ouvir, mas eu escuto passos. Vamos manter essa porta fechada. Eu não sei por que cagas d'água não pode simplesmente fechar. Olha! Não pode manter essa porcaria de porta fechada. Se bem que se manter a porta fechada, tem bicho aqui dentro também, né? Nada. Nada da manhã e nada. Nada na cama. Eu acho que a tensão maior desse jogo é o fato de a gente saber que a gente vai levar um susto a qualquer hora e a gente já ficar esperando esse susto. Mas eu acho que no jogo Resident Evil 1 do Playstation 1, quando ele foi lançado lá em 1900 e cacetada, né? 900 e bolinha, eu acho que ele passava mais susto do que isso aqui. Não sei se é porque eu acho que eu tenho mais medo de zumbis, de monstros, do que de bonecos animados, mas... ... 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 Tá fazendo alguma coisa de errada? O bicho não tá aparecendo? Opa, agora eu ouvi o barulho. Tem coisa sendo arrastada no chão. Parou o barulho. Vou sair daqui. Ah, olha! Começou a aparecer, né? Cachorrinho. Ele é bonitinho. Ele é risonho. Mas parece que é risonho. Olha lá. Ah, agora eu vi o olho de uma pessoa ali fugindo da minha luz. De alguma coisa, na verdade. Olha lá. Ah, o robôzão. Eu vou dizer pra vocês porque que eu acho que eu não vou ter medo desse tipo de jogo. Opa! Não vou ter medo tão grande desse tipo de jogo. Porque na minha infância eu tive um fofão no meu quarto. Eu vou dizer pra vocês que eu tinha certeza que aquele filho da puta do fofão mexia. Então, esse aqui pra mim, acho que eu tenho mais medo do fofão ainda. Se aparecesse um fofão de pelúcia aqui eu teria medo. Ou supossos. Ou supossos. Ah, eu acho que a função... A função de iluminar é de impedir do bicho chegar até o quarto. Se ele tiver chegado até o quarto eu morro. Mas se ele não tiver chegado até o quarto eu espanto ele. Acho que a lógica é essa. Quando eu olho na cama e o bichinho sai correndo eu escuto os passinhos dele. Sem que porém não é nada. Acho que é meio óbvio na hora que ele tá aqui na porta que ele faz um barulho muito alto. Não sei se é porque eu tô com o fone de ouvido muito alto. Porra, o bichinho podia parar mais tempo pra não me ver a cara dele direito. Olha lá o bichão fugindo da luz. Ele deu uma risadinha pra ele agora. Olha lá. Ó, o bolo dos passos acabaram. Ele parece uma espécie de serra. O barulhinho que ele faz. Já deu, seis da manhã. Poxa. Bom, acordamos pra mais um dia. Três dias para a festa. Ah não, menino, ó. Sai dessa posição fetal sua aí e levanta pra mim do que. Hurry. Vamos. Chega de chorar porque até agora não aconteceu nada. Puta merda. Tchau. 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 Ó, demais caso... A intenção era deixar ele fugir não, mas... Bom, vamos começar aqui mais uma noite E eu vou te ser bem sincero que até agora pra mim tá tudo muito boring Tá meio chato, não sei se é porque eu não tô... Impressão minha é que a porta mexeu sozinho EITA Cara, que susto velho Ó, o bicho não tá aí ainda Cara, que susto foi esse, mano É... Pediu ação, a ação veio Ó, o bicho de novo Caramba, ao tanto! Que legal! Eu sou bonitinho desses aí Que ele tá aqui ainda, bicho Vai Pronto Ah, esses da cama é bonitinho, esses da cama não assusta ninguém não Pra aquele que chegou gritando agora há pouco Eu quase morri É... Cara, que susto que foi esse que eu levei agora há pouco Hahahaha É, o grandão tá ali andando Caçando a quem matar Bom, agora o foco é o armário, né? Pelo jeito Os da cama são bonitinhos Os da cama são bonitinhos Tá aqui o bicho Cara, que bicho feio, velho Mas eu ainda acho que eu teria mais medo do fofão É... Eu não contei pra vocês, mas eu tive um boneco do Chucky na minha infância Eu era pequenininho Eu achava ele o máximo Eu conversava com ele, brincava e tudo mais Só que até então eu não tinha assistido ainda o... O filme Brinquedo Assassino Eu ganhei ele de trollagem, eu acho De um primo meu, de um tio, não sei Achando que eu ia ficar com medo Eu achei a coisa mais boa do mundo Hahahaha Eu fui assistir o filme do Chucky Eu já era grande, tá? Porque não faz lógica... Não tem lógica nenhuma criança assistir filme do Chucky, né? Cara, eu quero um desses que fica na cama ali pra mim Desses bichinhos ali Eles são bonitinhos aqueles Bicho feio do capeta 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 Ele tá ficando mais próximo da porta já Acho que vou deixar juntados esses bichinhos da cama o barulho mas tá lá no fundo bichão, a gente só vê os olhos dele se mexendo é bonitinho olha, agora ficou meio chato, esse negócio de vai e vem, veio um susto aqui, primeira vez que o bicho gritou aqui nessa porta aqui, foi bacana o susto, mas não tá evoluindo disso né, tá meio boring e aí, já acabou bom, é isso galerinha, eu vou encerrar por aqui essa primeira parte dessa gameplay, dessa de Five Nights at Freddy's vou confessar pra vocês que eu esperava mais, eu achei que eu ia tomar mais sustos, não foi assim tão divertido quanto eu achei que fosse mas vamos ver, dependendo da quantidade de pessoas que curtirem aí o vídeo e se inscreverem no canal e tudo mais aí ou que pedirem pra mim continuar, eu posso continuar até a última noite aqui desse game e se você tiver gostado aí, pelo menos deixa um like e a gente se vê, talvez, no próximo episódio de Five Nights at Freddy's Fui!